Bom dia, Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha através da Rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, pessoal que nos acompanha através das redes sociais, o nosso bom dia e obrigado pelo carinho da audiência. Quero iniciar minhas palavras falando que hoje eu não queria nem estar cobrando nada, queria só agradecer. Mas o telefone ali não para, chegando mensagem. Sobre estradas, né? Estrada péssima. Iluminação na Vila do Espírito Santo. A gente tem muitas lâmpadas apagadas aqui, a gente vive aqui pedindo, reclamando. Muita metralha. Que metralha pode ser usada para tapar buraco? Quando você vai fazer uma estrada, tem aquele buraco que a terra não consegue. Mas se você botar metralha e colocar uma caçamba de pisar em cima, fica bom não, fica ótimo. Então muita gente ligando e pedindo para a gente fazer essa reclamação. São muitas estradas, muita mesmo. Tem estrada que não passou máquina ainda esse ano. E dificulta o homem do campo se deslocar até a cidade. E o pessoal da zona rural, gente, pede tão pouco. O que é que o homem da zona rural precisa? Uma estrada, uma oração de terra, a limpeza de um barreiro. Mas não está tendo. E tem todo o direito de estar cobrando. Quando a água do Espírito Santo, Deus ajude que chegue. Enquanto mais chega a água, melhor para nós. Agora, falando sobre a água, eu quero dizer que este vereador aqui esteve por três vezes. Me lembro com Diogo, Cícera, Padre Fera, Cidicrei, Avanildo, João da Cruzinha. O velho do Pézinho também esteve com a gente uma vez. Esteve por três vezes na Compesa, no Recife. A Compesa prometia, só que dizia, não adianta a gente fazer essa rede se não tem água. Só vai existir água quando chegar a adutora nova para São Bento. Era o que o pessoal do governo queria. Uma vontade que era para o empresário e a prefeitura, no momento, não fazer. E foi exatamente o que ocorreu, o que aconteceu. São manobras políticas que existem. A política tanto ajuda, como também atrapalha. Mas vamos deixar para lá, pedir a Deus que chegue água que a nossa população merece. E muito. E a gente sabemos do sofrimento daquela população. Quero aqui fazer um apelo para os novos governantes e os atuais. O meu apelo é para o prefeito, para a deputada, para a nossa governadora, para o nosso presidente. Olhe para a saúde do povo. Tem muita gente sofrendo, precisando de uma cirurgia e não tem dinheiro para fazer a cirurgia particular. Precisando do SUS. Olha, eu tenho consulta para a cirurgia que faz seis meses que foi colocada. Não foi marcada nem a consulta. Agora, se a pessoa está precisando de uma cirurgia de emergência, como é que se resolve? Me digam. Onde é o convênio que São Bento tem para cirurgias? A não ser a UPA de Carvalho que só faz hernia. Pequena cirurgia. Aquela interna, de manhã, faz cirurgia. Quando é depois do meu dia, manda embora. Me diga aonde? Olha, sexta-feira, eu fui para a Agrestina com quatro pessoas daqui de São Bento fazer a cirurgia particular. Porque o melhor preço que a gente consegue é em Agrestina. Lá em enfermaria, a gente consegue uma cirurgia por três mil reais. Mas não é todo o povo que tem condições. O que a gente faz para ajudar? Levo na sexta, no sábado vou buscar e consigo o desconto. Mas não é todo pobre que tem condições de pagar três mil reais em uma cirurgia, não. Levei quatro em São Bento, sexta. Sexta-feira estou levando mais duas. E aí? Onde é a cirurgia que nós temos o convênio em São Bento? Ninguém sabe. E quando precisa de uma cirurgia tem que fazer o quê? Vender o que tem, outros fazem bingo, outros fazem rifa, para poder arrecadar o dinheiro para fazer uma cirurgia. Então eu peço aos nossos governantes, governadora, deputada, deputado, senadores, presidente da república, olhem para a saúde do povo, vejam a situação, façam um levantamento da situação de quantas cirurgias nesse país, nesse município, no estado, tem atrasada pessoa na fila de espera. Tem um rapaz que está precisando de uma cirurgia em Espírito Santo, colocou uma bolsa, aquela bolsa de colostomia. Dois anos esperando, dois, ainda segunda-feira ele foi, chegou lá e recebeu a notícia triste, olha, fica aí na fila de espera, ninguém sabe quando vai sair não. Estamos fazendo aqueles que estão com câncer. Mas se esperar naquela situação, vai virar câncer também. Dois anos esperando, dois. A gente liga para o médico, como foi o hospital que fez, já fez duas vezes, de dois anos para cá não chamou mais. O médico diz, olha, o médico se anima para fazer, particular. Aí quando vê que já foi feito, diz, não faço não. Liguei para a Campina Grande, fizeram o orçamento, 10 mil fora o hospital. Então a cirurgia dessa tem que passar no mínimo 4 dias no hospital. É pobre, é pessoa pobre, não tem condições. Vereador Nilton, só concedi uma parte, bem pouquinho. Eu estava vendo ontem, num blog de Edma Leira e Roberto Almeida, o governo de Pernambuco, do governador Paulo Câmara, assinou uma ordem de serviço, já fazendo as cirurgias de colo de útero, 80 mil cirurgias. Só 60 mil para a zona metropolitana, para o Recife, e os outros 100 mil para Mata Norte. E o restante do estado, zero. É a situação que nós nos encontramos. E quanto a gente vê as coisas aqui, debatendo quem é bom, quem é ruim. Gente, quando a gente volta, volta, dá aquele voltinho, né? Para mudar, a gente volta confiando que vai ser melhor. Não é para ser da mesma forma, ou pior. Você quando vota, pronto. O pessoal votou hoje em Raquel Lira. Ela se elegeu. Votou confiando que ela vai ser melhor do que a continuação de Paulo Câmara. Se você votou no prefeito, votou para ele ser melhor do que o que estava. Se você um dia votou em mim e vai votar no outro vereador, você está votando porque ele está acreditando que ele vai ser melhor do que o que está. A política é assim, é dessa forma. A avaliação é de vocês. Mas aqui eu quero, nesse tempo restante, agradecer ao meu grupo político, prez ajuda, para a gente continuar esse trabalho, esse trabalho que a gente vem sendo feito. Estou aqui no momento. Tem um carro nosso no Recife. A ambulância está lá à disposição. O outro carro está aqui comigo, mas está quebrado. Daqui a pouco eu vou ver se conserto. Estou com duas semanas rodando com esse carro e não desculpa o defeito. Esse nosso trabalho, nós fazemos, não é em véspera de eleição. Por exemplo, amanhã nós temos que ir com dois carros para Caruaru. Sexta-feira, Agrestina e Gareunice. Infelizmente, Padre Fera, você pediu e não foi atendido. Eu tenho seis pessoas para levar para Caruaru, só posso levar quatro, porque o outro carro vai para Caruaru. Infelizmente, só posso levar quatro. Tem seis. É para aquela cirurgia de olhos, não é? Lá em Gareunice. Infelizmente, você pediu, não foi atendido ainda. E o pessoal passa por dificuldade para chegar nessa clínica em horário, porque tem que estar lá seis e meia da manhã. E a hora de voltar, ninguém sabe. Meu agradecimento ao meu grupo. Agradeço aqueles que nos parabenizam pelo nosso trabalho. Agradeço aqueles que criticam. Tem todo direito que eu sou uma pessoa pública. Aqueles que gostam da gente. Aquele que finge que gosta da gente. Tem aquele que gosta, tem aquele que finge. Tem aquele honesto, tem aquele falso. Isso é em todos os setores. O meu agradecimento. Um feliz Natal para eles, para aquele que gosta de mim, para aquele que não gosta, para aquele que está me ouvindo, para aquele que fala bem, para aquele que fala mal. Um feliz Natal, um feliz ano novo. E que Deus proteja todos, sempre. A todos vocês, um bom dia. Tchau, fiquem com Deus e muito obrigado.